Bom dia amigos, no início dos anos 1960, consciente que todos nós viveríamos muito mais anos do que acontecia nos séculos anteriores, Peter Drucker não apenas recomendou a todos que se preparassem para um segundo tempo em suas vidas, trabalhando em ou para outras empresas como ainda fez a seguinte reflexão ou advertência, aspas, no século XIX a maior necessidade financeira das pessoas era de um seguro de vida para a proteção de suas famílias na hipótese de morte prematura, a maior necessidade das pessoas de hoje é a proteção contra a ameaça de viver demais, assim o tal de seguro de vida era na verdade o seguro de morte, já os fundos de pensão de hoje são o seguro da velhice, fecha aspas. E como todas as descobertas recentes, com todas elas possibilitando o nascimento da medicina corretiva, onde todos os erros que naturalmente acontecem do ponto de vista genético são hoje passíveis de correção, o mundo precisará passar por uma revisão radical nos cuidados que irá tomar para garantir um terceiro tempo digno para todas as pessoas que passarem dos 100 anos a cada novo dia, um contingente muito maior, até passar a ser o tempo mínimo de vida de todos nós, 100 anos ou mais, muito mais. Bom dia e até amanhã.